E ainda nesse assunto, o presidente da Ucrânia falou hoje no parlamento alemão. Ele acusou o país de ter dado prioridade à economia e à energia russas. Nessa última semana, Zelensky está se esforçando para sensibilizar as classes políticas das principais potências do mundo. Nessa quinta, ele falou por videoconferência ao parlamento alemão. Assim que apareceu na tela, o presidente da Ucrânia foi aplaudido de pé. Mas apesar da recepção, ele não suavizou o discurso e criticou duramente a Alemanha. Zelensky questionou o apoio prévio do governo alemão ao projeto do gasoduto Nord Stream 2, destinado a trazer gás natural da Rússia. E fez questão de enfatizar que a Alemanha ficou indecisa quando se tratava de impor algumas das sanções mais duras à Rússia. Isso por medo de que pudesse prejudicar a economia do país. O presidente ucraniano pediu à Alemanha que não deixasse o novo muro dividir a Europa. E deixou ainda mais clara a vontade de receber apoio para aderir à OTAN e à União Europeia. O discurso de Zelensky para o Congresso americano ainda repercutiu nesta quinta-feira. Biden reforçou o apoio financeiro e militar à capital Kiev e ainda disse que considerava Vladimir Putin um criminoso de guerra. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Sakharova, disse Essas declarações são extremamente perigosas e as ajudas norte-americanas vão se tornar um fator de desestabilização que não vai trazer paz à Ucrânia. Ela também fez questão de dizer que as consequências podem ser ainda mais perigosas. Olá, pessoal.